Te vi na galera, fiquei na espera E aí foi só você melhor pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco e vidrado Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Te vi na galera, fiquei na espera E aí foi só você melhor pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco e vidrado Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Te vi na galera, fiquei na espera E aí foi só você melhor pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco e vidrado Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer O mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer O mundo vai nascer pra nós Pra nós, pra nós, pra nós Te vi na galera Obrigado.